Salve, salve família! Seja bem-vindo pra mais um vídeo pesado aqui do canal. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like daquele jeitão. Já comecei na metade do vídeo, porque é o seguinte, eu decidi fazer uma surpresa de última hora pra minha crush. E aí, Luiz, você viu, né? Será que ela vai gostar? Não. Eu gostaria. Ai! Oxi, boy! Família, o Luiz também tá levando as coisas pra terminar de fazer uma tatuagem em mim. Também vou filmar, porque a surpresa vai ser rápida, filho. Não tem o que falar. Eu queria ter filmado eu comprando as coisas, mas eu esqueci o celular dentro do carro. Mas enfim, é isso aí. Vou terminar de abastecer o carro, tô indo lá pra casa dela agora. Vai fazer tatu, ela vai fazer uma resenha lá. Vou entregar... Chegando lá, eu já vou entregar as coisas pra ela. Mas então é isso, bora pro vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e tchau! Família, é isso aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Aqui também tem umas fotos nossas. Legal, né? O pai é... Dá uma te tirar essas fotos. Hã? Vamos lá, família. Quando eu crescer, eu quero namorar alguém igual você. Vamos lá, vamos lá. Giovana? Giovana? Vem aqui. Mas antes de continuar o vídeo, vim dar uma dica muito interessante aqui pra você que quer ganhar um dinheiro extra na sua casa apenas usando o celular ou seu computador. Então eu vou te apresentar a Binomo. Você deve estar se perguntando, o que é Binomo? Senta aí que eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos. Para mostrar como funciona de verdade, vou fazer uma transação aqui pra minha conta real. Bom pessoal, já tô aqui na minha conta real e vou clicar em investimentos. E vou escolher o valor que eu quero. O valor vai ser de 40 reais, que é o valor mínimo. E essas formas de depósito que estão aparecendo na tela, é só você entrar e depositar o valor que você quiser. Bom, vamos lá. Eu coloquei 40 reais e acredito que o gráfico vai subir. E acertando essas precisão, meu rendimento será de 73,20 reais. Vamos aguardar. Vamos lá. Vai subir, vai subir. Aê! Tive um rendimento de 73,20 reais. A Binomo é um aplicativo simples de realizar transações e o saque é feito em alguns minutos ou até 3 dias úteis pra cair na sua conta bancária ou na sua carteira digital Paypal. A Binomo quer ajudar você a investir seu dinheiro e pensando nisso, aqui no primeiro link da descrição, eles disponibilizaram uma conta demo com 4 mil reais em dinheiro fictícios pra vocês treinarem suas estratégias e só quando se sentirem prontos, poderão começar a investir na sua conta real. E ainda não acabou. Se você usar o meu cupom no seu primeiro depósito, vai ser duplicado o valor. Vou dar um exemplo. Se você colocar 40 reais, que é o valor mínimo, vai pra 80 reais. Se você colocar 100, vai virar 200. E assim sucessivamente. Eu já sou binomista. E você? É um amor bonito, né? O tema da... O programa deles... O que eu como você não? O que eu posso cair, né? Onde eu vou cair? Ah, que idiota! Tá vendo? Eu fico bravo. Oi, minha vida. Eu tô pronto desde 6 horas. Eu dormi te esperando. Luiz, quanto tempo que eu demorei pra fazer isso aqui? Eu quando eu bati nele. Porque ele demorou. Ai, que fracinho! Não, não é por nada não, mas ele não comprou montado. E ele montou. Ele montou essa cesta. Mas urso! Não, mas pra mim... Eu não tô mentindo, ele montou. Olha o ursinho, meu Deus. Olha o idade boa. Montou. Não tem. O que tinha lá? É, eu lembrei do chá de você. Não, eu comprei um negócio comprar e tinha esses negócios pra colocar junto. Todd. Hã? Eu achei que ele ia chorar também. O Luiz ia chorar. Luiz! Grava, grava. Grava como se fosse o Luiz. Grava como se fosse o Luiz. Eu ia ficar grava com você. Grava como se fosse o Luiz. Tá bom. Amor, olha o que eu trouxe pra você. Tá bom, Luiz. Chega. Tá vendo? Pode comer. Eu esperava uma reação nessa. Aí, agora a gente vai abrir. Não, né? Eu não sei abrir. Eu tô te falando sério. Só esse lá assim aí foi 50 reais. Ah, você então. Rúdio, Rúdio, Rúdio. Com o mesmo mesmo. Ó a boca. Ó, é difícil mesmo. Não tô brincando. Igual champanhe, né? Morreu. Estourou, ei! Vamos pegar a... Não, amor, não. Isso eu sei fazer, né? Peguei. O que é isso? Café. Sai pra mim. Não dá. É o que eu vou querer comer agora. Que legal! Se eu te contar o que tinha lá, você vai ficar de cara. Por quê? Só que, tipo assim, eu sei que você ia gostar muito mais. Põe, era de menos qualidade. Desse? Era uma Minnie. Só que a cesta dela era horrorosa. Se eu fosse montar, não ia combinar, porque esse aqui combinava por rosa. Ai, que a cesta foi pronta. Eu montei. Tô falando que o que ela tinha nesse negócio rosa. Eu gostei muito desse. Só que era, tipo assim, não era de qualidade. Não, eu gostei muito desse. Eu gosto do Mickey. Não da família inteira. Deixa eu ver. Goiaba? Eu vou tomar esse. E eu quero também. Deixa eu ver. E esse? Eu também quero esse. Acabou! Não, peraí. Deixa eu ver. Que legal essa xícara aqui. Que louca! Parabéns pelo seu dia. Não, essa só era a única que tinha. Tá bom. Eu vou levar em consideração a parabéns pela sua beleza. Pode ser? Ok. Tá bom. Nossa, que legal. Nossa, xícara é linda, hein? Legal. Só esse aqui foi um... Era essa? Era essa do Superman. Superman! Tá brincando. Você nem gosta. Você nem gosta. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo seu dia. Por quê? Parabéns pelo seu dia de hoje. Mais um dia de vida, tá entendendo? Não. Não tem certeza que todo dia eu vou ter presente assim? É... Não. É, foi caro mesmo. No off aqui, hein? Eu cortei aqui, ó. Eu vendi. Qual a vez? Hã? Hã? Eu nunca fiz na minha vida o que eu fiz hoje. O quê? Parcelei no crédito. Quantas vezes? Duas! Cresce, é só duas vezes? Não. Pode ser até duas vezes sem juros. Só que aí eu não tenho limite no cartão mais. Então é isso. Gostou? Ah, que legal. Gostei. Que legal! Vai dar abraço. Tempo no meu carinho. Aqui. Vamos ver comigo. Olha, gente. Que fofinho. Nem parece que a gente se mata. Essa é a minha. Eu não gosto dessa foto. Você não gosta? Você não gosta? Olha lá. Começou. Oh, meu Deus do céu! Voltou. Ué, eu ia comer. Vou deixar você comer em paz. Tá bom. Que agora eu vou acabar minha tatuagem. Tchau. Deixa eu fazer tatuagem. Se acabar agora, eu tô esperando. O negócio é o seguinte, minha parceira. Você tá achando que eu sou palhaça? A pressa é inimiga da perfeição. Você entende esse negócio? É por isso que eu não peço namor... Felipe! A pressa é inimiga da perfeição. O dia que eu for pra gente namorar, a gente vai namorar. Mas ainda não é a hora. Porque a pressa é inimiga... Você vai finalizar esse vídeo, vai. Eu vou finalizar... Não, gente, não vou dar minha brava, não. Vem cá. De verdade, lá. Você fez de me arrumar pra quê? Pra receber um presente. Checkmate. Só pera, Felipe. Atrás, Felipe. O quê? Ele foi pra tatuar no tatuagem. Não. Eu fiz tatuagem... Ah, você não fez, não. Cadê a feita atrás da taturilha? Com caneta? Aqui, ó. Obrigado. Eu vou ajudar a descarregar os móveis. Eu não perdi o meu café. Móveis? Que móveis? Os móveis da tatuagem. Porque agora... Já ouviu a tatuagem delivery? Uhum. A tatuagem vem até você? Luiz Binal Tatu, né? Luiz Binal Tatu. Merece um beijinho, não? É? Hum? O quê? Eu gosto de brigadeiro. Idiota. Pô, mas você me deu tudo, cara. Menos que eu gosto. Uhum. O que você gosta? Eu gosto de beijos. Tira isso da minha cara. Não. Não, tá bom. É isso. Obrigado, família. Nossa, isso é muito difícil. Não é difícil, não. É isso, família. Vamos continuar o vídeo. Me devolve. Me devolve. Não, você comprou pra mim. Sai. Tá bom. Tchau. É isso. Vamos continuar o vlog. Família, Tatu Delivery. Ele já montou o estúdio Zer aqui, ó. Quem vai fazer tatuagem também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tatu Delivery é um tatu dentro da bolsa da E-Food? É, não. O equipamento vai até você. Só faltou ele vir de moto. Hoje nós estamos indo lá pro baile da doutora, filho. Só vamos, né? Esquece. Eu coloquei uma camisa que vale o rim, que eu ganhei de presente. Não quer prestar ela não? Vamos trocar? Tá suado, aliado. Essa vale o rim também. Mano, gente, eu sou me arrumando. Eu sou bobo. Mas enfim, vamos lá pro baile agora. Vamos levar uma pizza pra comer lá. O Guilherme falou que eu me deixei um quadro mesmo, só que eu ia dormir. Do nada. Eu ia dormir, eu do nada tô saindo. Do nada, Campinasal mandou uma mensagem pra mim e falou assim, baile da doutora. Ó, tirando dinheiro. Toma, filho. Aí cê toma. Aí cê toma. Do nada, Campinasal mandou mensagem e falou, cola que é o baile da doutora. Eu falei, o quê? Bora, filho. Vai sozinho, Felipe? Não. Vai sozinho? Ele vai comigo. Eu vou com o Guilherme e com a sua mãe. Que boa companhia. Mas família, é isso aí. Já se inscreve no canal, deixa o like. É um videozão aleatório. Será que eu não consigo mandar um salve da Delona aqui pro canal? Não. Se eu conseguir, aperta a minha mão aqui. Você paga... Cinquentão. Cinquentão. É isso. Se eu não conseguir, não conseguir. É isso, família. Acompanha o vídeo que nós tá colando lá no Campinasal. Agora eu vou mostrar tudo lá. E é isso, filho. Bora. Família, tô com o homem aqui. Sou fã dos caras desde 2014. 2014, 2013. É, 2014. Mano, vamos fazer uma participação com a humildade. Com o jantão, mano. Eu falei isso, nós. Amém. Eu os abençoo sempre e abençoo vocês também. É isso. Conexão. Conexão. Valeu, família. Vixe, tá lindo demais, moço. E aí, doutora? Tinha uma foto comigo. Vem pra cá, vem aqui comigo, vem aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo, dá licença. Vem aqui. Vem aqui. Você deve atenção e abençoo isso. Meu Deus. Vem aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma